E aí, equipe campeã do canal Capivara do Tchadrez, se você não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora. E hoje, eu vou analisar uma partida muito interessante que aconteceu no torneio, no campeonato da Rússia, na final. Na verdade, foi a final. Tudo bem. Essa partida foi muito interessante. Foi jogada entre Danil Dubov e Nepominiat. O nome dele é Nepominiat. Ele foi campeão do torneio. Ele ganhou esse torneio. Eu conversei com ele. Ele falou, Capivara Bondi, obrigado pelas lições, Capivara Bondi. Tudo bem, mas essa partida, Danil Dubov fez um lance muito lindo contra Nepominiat. E não sei se vocês estão sabendo, a novidade é a seguinte, equipe campeã. Danil Dubov e Ian Nepominiat são meus alunos. Então, Capivara Bondi abriu as aulas para você ter xadrez também. Então, se você quer ficar fera, igual Ian Nepominiat e Serguei Gayaquim, começa a aprender xadrez com Capivara Bondi. Vamos começar uma aula muito interessante para vocês ficarem feras. Tudo bem, então na partida de hoje, Capivara Bondi vai analisar a partida de Dubov vs Ian Nepominiat. Vamos lá. Dubov jogou D4. Ele está de brancas. E Ian Nepominiat jogou cavalo F6. A ideia de cavalo F6 é ter liberdade para peça e não necessariamente jogar D5. D5 é um jogo mais sólido. Tudo bem, Capivara Bondi volta. Cavalo F6, controlando D5, E4 e tudo mais. O quê? Está passando um míssil aqui? Ô, para com essa construção aí, meu rapaz. Então, Danil Dubov jogou C4. Tudo bem, atacando o centro, controlando D5 e tudo mais. E seguiu G6. Aqui ainda não é definida a defesa, porque as pretas podem jogar. Bispo G7 seguido de D6 ou simplesmente D5 direto, entrando na defesa, Grunfeld. Tudo bem. Então, seguiu cavalo C3. E o próximo lance é E4. Ô, Capivara Bondi. O lance cavalo C3 apoia o peão E4. É isso mesmo? Isso mesmo, equipe campeã. Você está ficando fera. E aqui, as pretas jogaram D5. E então, é a defesa Grunfeld. O Ian Nepominiat falou comigo. Ele falou que ele adora a defesa Grunfeld. E eu falei para ele, ô, Nepominiat, a índia do rei também é boa. Tudo bem. Ele prefere a Grunfeld. Eu tenho que explicar isso para ele. Então, seguiu C, captura D. E seguiu cavalo, captura Piau. Equipe campeã, é importante lembrar que você não é obrigado a capturar o Piau. Você pode jogar H4. Você pode jogar cavalo F3. Você pode jogar dama B3. Você que sabe. Tudo bem. Então, seguiu peão, captura Piau. E aqui, seguiu cavalo, captura Piau. E Dubov, Danil Dubov. Esse menino, esse menino que parece o Paul Morphe. Eu conversei com o Danil Dubov e falei, ô, Danil. Na verdade, eu chamo ele de Danilo. Eu falei, ô, Danilo Dubov. Vem aqui, meu amigo. Você é um menino muito fera. Você está lembrando Paul Morphe. E Dubov falou, não, Capivariabond. Ô, o Morphe é um querido, mas eu estou longe de alcançar o Morphe. Você que está acompanhando o vídeo. Diga aí, será que Dubov lembra o Paul Morphe ou não? Tudo bem. Aqui seguiu. E4, atacando cavalo, sem medo de ser feliz. Se o cavalo por cavalo e peão captura cavalo. A ideia da Grunfeld é destruir o centro, atacando com C5. E cutucando o centro das brancas. E quanto mais os peões avançarem, mais linhas se abrirão para o par de bispo. Tudo bem. Aqui seguiu. Bispo G7. E o próximo lance da Grunfeld é jogar C5. Atacando o centro, atacando todo mundo e blá, 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 blá. Tudo bem. Aqui seguiu um lance muito interessante de Danilo Dubov. Ou Danilo Dubov. O que você jogaria de brancas nessa posição, equipe campeã? Eu não sei o que você jogaria. Deixe nos comentários. Porque o nosso amigo Danilo Dubov jogou Bispo Sheck. O Bispo Sheck é um lance interessante, não é mesmo? O Bispo ataca o rei. E as pretas nessa posição querem jogar C5. Então, por exemplo, se Bispo é 3, C5. Então, Bispo C4, C5 também. E Danilo Dubov tem uma ideia muito interessante. Porque Bispo Sheck é impossível jogar C5. Então, isso significa que as brancas já estão levando as pretas para linhas desconhecidas. Mas Grandmaster, como Nepominiat, ele sabe as respostas mais jogadas aqui. Tudo bem. Segue o C6. E Danilo Dubov poderia jogar Bispo C4. Mas ele faz um lance interessante. O Bispo é chato. O Bispo volta, atraindo o gordinho. O que vem? B5, cutucando o Bispo de Dubov. E Dubov joga Bispo B3. O Bispo avança, Sheck, volta e volta. E está mirando a casa F7. Um cavalo em F3, seguido o cavalo em G5. E blá, 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 blá. Ataca todo mundo. Tudo bem. Aqui seguiu a 5. E Danilo Dubov jogou cavalo em F3. Seguiu o rock curto. Rock curto de Dubov. E então a 4. Todos os peões estão na casa branca, atacando todo mundo na lada-damba. Em compensação, as pretas têm espaço na lada-damba. Essa posição é tão interessante, porque o centro da branca está todo bem sólido. Todo bem construído. Tudo bem. Aqui seguiu Bispo C2. O Bispo sai do ataque e vem atacando o rei em G6. E seguiu C5. Finalmente, Nepominiath. E deve ter pensado assim. Ufa. Pensei que eu não conseguiria jogar o C5 temático da Grunfeld. Tudo bem. Ele conseguiu. Cedo ou tarde, você faz seus planos. E aqui seguiu. Torre B1. A Torre B1. Ataca o peão B5. Mas, na verdade, é para sair do ataque do Bispo Dragão. Do Bispo Monstro da Siciliana Dragão. O Bispo Monstro da Siciliana Dragão. O Capivara Bondi aqui, hein? Se engasgou. Ô produção. Ô amigo. Traz um chá aí para o Capivara Bondi. A garganta de Capivara Bondi não está tão boa. Isso, pessoal. Esperar que o meu chazinho chegou. Tudo bem. Vamos continuar. Muito obrigado. Seguiu. Cavalo C6. Atacando o centro. Para quem não sabe, Capivara Bondi aqui, querido. Mora em Dubai. Então, estou em Dubai. O pessoal aqui é muito fera. O atendimento aqui no meu apartamento aqui está demais. Tudo bem. Aqui seguiu. D5. Cutucando o cavalo de Ian Epominiati. Aqui tem um tema muito importante, equipe Capivara. Vamos prestar atenção. Aqui nessa posição. Foi jogado D5. Ô Capivara Bondi. E se não jogasse D5, Capivara Bondi? Porque tem um peãozinho solto, um gordinho, não é mesmo? Tudo bem. Então, torre capturaria peão. E você provavelmente pensaria que bispo atacaria torre e daria um espeto em todo mundo. Mas não. Seguiria C captura D. C captura D. Cavalo captura. Atacando o cavalo. Atacando a torre. E protegido por bispo e por dama. E seguiria cavalo captura cavalo. E dama capturaria cavalo. E seguiria assim. As brancas nessa posição estão com um centro todo destruído. E as pretas conseguiram tudo o que queriam. Porque está tudo livre. Está tudo bem aqui para a preta. E nada disso aconteceu. Então, aqui nessa posição, após cavalo C6, seguiu D5. Ianzinho Nepominiate jogou cavalo C5. Eu falo Ianzinho, equipe campeão. Porque eu vi o Ianzinho Nepominiate crescer. Esse menino começou o xadrez muito cedo. Então, eu vi todos os passos de Ianzinho Nepominiate. Então, por isso eu chamo ele de Ianzinho e do Bovzinho. Tudo bem. Seguiu cavalo captura cavalo. Bispo captura cavalo. E bispo H6, o Ianzinho Nepominiate poderia tirar a torre do ataque do bispo. Depois ele falou para mim. Ô Capifara Bondi, eu pensei em tirar a torre. Mas eu falei assim. Não. Esse Danilo do Bov vai ver comigo. Ele foi teimoso. O Ianzinho e as pretas aqui foram teimosas. Não precisaria entregar a torre. Mas jogaram. Mas as pretas jogaram. Bispo H6. Eu falei para Ianzinho Nepominiate. Eu falei. Ianzinho Nepominiate na próxima. Você tem que tirar essa torre do ataque, meu jovem. Não tem sentido. Por exemplo. Ao invés de bispo H6, Ian Nepominiate poderia jogar torre 8 e o bispo teria que voltar para E3. E nessa posição tem dois temas. Por exemplo. O bispo está batendo em C5 e a torre está batendo em P5. Se as pretas jogassem dama C7 defendendo C5 e ao mesmo tempo batendo em H2, seguiria torre captura peão. E nessa posição, se bispo A6, torre captura C5, atacando a dama. E se dama B8, C4, avançando o peão. E se bispo captura, rei sai, bispo D6 e torre C6. Saindo do ataque, está tudo bem. O centro das brancas está com três peões. Está tudo certo aqui. O capivara bonde. E se bispo D7? Torre. Ataca bispo, cravando todo mundo e vai avançar o peão e blá, 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 blá. Tudo bem. Não aconteceu nada disso. E após... Nessa posição foi jogado bispo H6 e Ian Nepominiate não jogou torre 8. E estamos analisando se torre 8, bispo E3. E analisamos dama C7 batendo em todo mundo. Mas também poderia ser jogado bispo captura peão. Seguiria torre captura B5. Bispo A6 cutucando todo mundo. E você vai falar assim, do Bob perdeu uma peça. Não. Bispo captura torre. Torre captura bispo em C3. E bispo B5 seguido de E5. E temos dois peões que no futuro podem avançar a todo instante. Tudo bem. Mas nada disso aconteceu. Porque o nosso amigo Ian Nepominiate foi muito teimoso. Eu falei, Ian Nepominiate, não repita isso, meu jovem. Não faça isso que capivara bonde não gostou. E ele falou, ô capivara bonde. Tá bom, capivara bonde. Desculpa. Está desculpado, Ian Nepominiate. E após bispo A6 de Ian Nepominiate, seguiu bispo captura a torre. Claro. Esse lance é mais fácil que tirar doce de criança, não é mesmo? E rei capturou bispo. Seguiu F4, cutucando o bispo. Bispo captura peão. E torre F3. A torre sobe, passando por o ataque da ala do rei. E também saindo do ataque descoberto do bispo em A6. E seguiu dama A5. A dama A5 entra em jogo e protege o bispo. O que nós estamos vendo nessa posição, equipe campeã, é que as brancas possuem centro móvel e esse centro pode avançar. Ô capivara bonde, qual é a vantagem de eu ter o centro móvel, capivara bonde? Diga aí pra mim. Equipe, não se desespere. Capivara bonde vai explicar. Se você possui o centro móvel que existe no gambito da dama e tudo mais, você terá um ataque na ala do rei. Então quem tem o centro móvel poderá atacar a ala do rei e ter mais liberdade. E o que as pretas tem aí, capivara bonde, analisa aí pra mim. O que as pretas possuem é um monte de peão na ala da dama. E esses peões na ala da dama poderão criar espaço e promover e atacar e tudo mais. Tudo bem, então um ataca o centro e a ala do rei e outro ataca a ala da dama. Essa é a Grunfeld. Ô Grunfeld. Seguiu o E5 de Dubov e seguiu o rei G8. O rei tenta proteger o peão na esperança de evitar um ataque no futuro. Então seguiu o rei H1, o rei copião. O rei copião. O Dubov falou assim, ô capivara bonde, eu vi o Nepominiate voltando o rei, protegendo o rei. Eu também falei, vou proteger o meu rei. Saindo do ataque da dama no futuro, do bispo no futuro e tudo mais. Mas aqui tem uma combinação muito interessante que Dubov, que Dubov não, Dubov não, capivara bonde. Dubov, isso mesmo, Dubov. Seguiu a torre D8 e o nosso querido Dubov encontrou um lance muito interessante. O que você jogaria nessa posição, equipe campeão? Eu não sei você. Porque o nosso querido Dubov jogou o E6. Mas quem vai imaginar esse lance, não é mesmo? Só Paul Morphe. Porque o peão está entregando. E se peão captura, peão captura. Tchau, tchau, meu bem. Tchau, tchau, meu bem. Bye, bye, dama, bye, bye, dama com cheque. E aqui não tem jogo e pode abandonar. Mas aí, a ideia de um Grand Master não é isso. Então, o capivara bonde, explique aí pra mim qual é a ideia, capivara bonde. Equipe campeã, E6. Um lance muito bonito. E aconteceu. Peão captura E6. E agora, um outro lance muito bonito. Essa partida é um prêmio de beleza. É um prêmio de beleza do Dubov contra Grunfeld. Prêmio de beleza contra Grunfeld. Seguiu Bispo, captura G6, destruindo todo mundo. E seguiu H, captura Bispo. E o que você jogaria nessa posição? O nosso querido Dubov depois contou pra mim. Ele falou assim, ô capivara bonde. Depois que eu vi que todas as peças do nosso amigo, do nosso amigo Nepominiate, estavam na ala da dama. Todas as peças. Que posição linda. Depois que ele viu que todas as peças estavam na ala da dama. Ele partiu pro ataque na ala do rei. E ele não perdeu. Perdeu tempo. E avançou o peão. Peão por e bispo por. Ô Dubov. Você não tem medo de perder peça aqui Dubov. Vai perder a partida. Não tem mais peças. Como que vai dar mate? Não, equipe Gabiá. Porque o peão G6 está numa casa branca. E o bispo de casa branca, que é uma peça menor, que poderia defender a debilidade, está na ala da dama. E por isso, o nosso querido Dubov jogou damas C2. A dama bate em G6 e ajuda a torre a bater no bispo. Ou perde o peão G6, ou perde o bispo. Mas Nepominiate falou assim, eu não vou perder nada. Eu vou voltar o bispo pra G7. E aqui, o que você jogaria nessa posição? Porque o nosso querido Dubov jogou torre G3. Ô Dubov, você é muito criativo, meu rapaz. E seguiu G5. Muitos jogadores aqui, equipe, jogariam torre de captura G5. Mas o nosso querido Dubov jogou dama G6. Atacando todo mundo, ameaçando dama por peão, torre por peão, dama por C6 check. E não tem defesa pro Ian Nepominiate. Será que ele vai escapar da fúria do ataque do nosso Dubov? Vamos conferir. Vamos conferir. Seguiu. Dama D2. E então, torre captura peão. E nessa posição, ameaçando o mate em um lance. O peito da morte. O que será que Nepominiate jogou? Nepominiate jogou dama G3. Ô, que dama G3, Capivara Bondi? Dama C3, Capivara Bondi. Tudo bem. Protegendo o bispo. E seguiu o simples dama captura e 6 check. E aqui, o nosso Ian Nepominiate. Poderia bonar, mas ele insistiu. E seguiu rei F8. Então Dubov seguiu com torre E1. Ameaçando o mate. Mate em E7. E aqui, nessa posição, Nepominiate falou. Não. Eu vou trocar essa dama por torre. Dama por torre. Na esperança de manter a posição. Mas aqui é apenas esperança. Capturou a torre atacando o rei. Então, o nosso querido Dubov falou assim. Tá bom então. Então eu volto a dama e gasto um pouquinho mais de tempo. Seguiu o bispo F6. E o que você jogaria nessa posição? Muitos jogadores nessa posição salvariam a torre, não é mesmo? Porque é natural. O bispo está atacando a minha torre. Eu vou proteger a minha torre. Mas seguiu. Dama H4. A dama se crava atrás da torre. Mas não é nada disso que é bicabear. Porque aqui a dama vai atacar o rei. Vai atacar todo mundo. E peão por avança. E avança o peão. E boom! Tudo bem. Mas nada disso aconteceu. Porque seguiu. Torre D6. E o nosso querido Dubov jogou. Dama H7. Levando a dama para o jogo. E ameaçando mate com um simples torre G8. E por isso foi jogado. Rei E8. Porque torre mate. Inclusive dama e mate aqui nessa posição. Dama ameaça mate em 1. E por isso foi jogado Rei E8. E aqui seguiu. Dama G8. Cheque. Atacando o rei. Seguiu. Rei D7. E aqui nessa posição. Um tanto quanto complicada. Para dar mate nas pretas. Porque as pretas nessa posição. Estão totalmente perdidas. Não é mesmo? Tudo bem. Aqui o nosso querido Dubov. Com todo mundo indo para cima. E com o peão passado. Engomado. E blá 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 blá. Ele jogou Dama A8. Atacando o bispo. Que está protegido pela torre. Mas ele passa para o ataque. Atacando todo mundo. Vai atacar o rei. E tudo mais. Ou seja. Ele sai da ala do rei. E vai para a ala da dama. Para encontrar gordinhos. Cheque. Pega peão. E tudo mais. Tudo bem. E aqui nessa posição. O Nepominiati falou para mim. Ô capivara bonde. Eu fiquei com a minha mão coçando. Para pegar essa torre. Eu esperei o momento certo. E achei que agora. Seria o momento certo. Bispo captura. Torre no trigésimo quarto lance. Seguiu o peão captura bispo. E temos três peões passados. Tudo bem. E temos três peões passados. E tudo bem. E aqui seguiu. C4. E quanto mais os peões avançam. Mais eles se tornam fracos. Emanuel Lasker. Página 2. Tudo bem. Está escrito no livro. E seguiu. H4. Os peões avançam. Avançam os peões. E os peões possuem superpoderes. Quando eles são peões passados. Avançando rumo à vitória. O nosso amigo. O amigo. O amigo Nisovic. Um abraço para o Nisovic. O Nisovic era uma fera do xadrez. E o Nisovic fala que os peões são a alma. Do xadrez. E avançam em blá 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 blá. E aqui seguiu. B4. E o que você jogaria nessa posição? Em que Dubov está cercando o Ian Nepomignati. E Ian Nepomignati está todo travado. Em Zigzwang. Zigzwang. É com U Capifara Bong. É Zigzwang. Tudo bem. O que você jogaria de brancas nessa posição aqui, campeão? E se você não está jogando o torneio do canal Papifara do xadrez. Se inscreva no canal. E peça para participar desse torneio muito interessante. O que você jogaria nessa posição? Uma posição muito interessante. Aqui nessa posição do Bob jogou. Dama A7. Atacando o rei. E aqui é uma jogadinha. Porque se rei sair. Dama Sheck. Captura peão. Vamos ver o que aconteceu. Seguiu. Rei A8. Saindo do Sheck. E então Dama B8. Atacando o rei. E atacando o gordinho. Tudo mais. A última esperança de Ian Nepomniate seria os peões passados. Na lá da dama. E seguiu. Rei F8. E Dama Captura B. E após. Torre Captura D5. Seguiu. Dama Captura A4. E depois de Dama Captura A4. As pretas resolveram abandonar. O Capivara Bond. E se a dama está atacando o bispo. O Capivara Bond. E está atacando o peão. Mas é fácil proteger os dois. Capivara Bond. Por que que Ian Nepomniate abandonou o Capivara Bond? Eu acho que isso não está certo. Eu acho que um grande mestre. Um grande master. O grande master deve continuar. Capivara Bond. Porque essa posição. Tem muito jogo ainda. Capivara Bond. Eu não vejo como as pretas perdem nessa posição. Equipe campeão. Não tem problema. Se você não visualiza como as pretas perdem nessa posição. E por que Nepomniate deveria mesmo abandonar. Capivara Bond vai explicar. Não tem problema. Capivara Bond está aqui para te ajudar. Tudo bem. Eu falei capibara. É que capibara é em inglês. Então Capivara Bond às vezes confunde o idioma. Porque eu sei todos os idiomas. Beleza. Foi julgado. Por exemplo. Se bispo B5. O nosso Dubov poderia seguir com Dama C2. A Dama sai do ataque do bispo. E permite o ataque com A4. E ao mesmo tempo. A Dama vai para a ala do rei. E por exemplo. Se rei é 6. Simplesmente Dubov jogaria A4. E se bispo A6. Que lance você jogaria nessa posição? E se você encontrar o lance correto nessa posição. Você vai entender. Por que que o Ian Nepomniate deveria abandonar. Tudo bem. Nessa posição. Se você encontrou o lance correto. Você jogaria Dama G6. Atacando o rei. E atacando o gordinho que está no fundo. O bispo. E se rei sai. Dama captura o bispo. E tchau tchau. Tchau tchau meu amigo. E por isso. Ian Nepomniate. Abandonou de forma correta. Tudo bem. Foi uma decisão acertada. Então foi uma verdadeira partida. Muito interessante. O lance que eu gostei dessa partida. Foi exatamente o bispo Sheck. Olha que interessante esse lance. Observe como um aluno que realmente aprende xadrez. Consegue jogar uma partida brilhante. Porque eu falei para Dubov. Ô Dubov. Joga bispo E3 Dubov. Joga outro lance. Mas ele foi criativo. E jogou bispo Sheck. Então esse lance. Eu tenho que falar para Dubov. Parabenizar Dubov. Dubov. Parabéns Dubov. Você jogou uma partida muito interessante. E também parabéns a Ian Nepomniate. E se você chegou até aqui. Se inscreva no canal. Curte o vídeo. E tudo mais. Até mais. Meu nome é Bondi. Capivara Bondi do canal. Capivara do xadrez. Au. Au.